Tentativa de homicídio no bairro Califórnia, aqui na capital. A vítima bebia um bar quando foi baleado. Segundo a PM, a atual mulher do atirador seria a ex da vítima. Acompanha comigo, né, traz. O balcão de balas e doces foi parar no chão. O dono do comércio levou um susto com o barulho dos disparos. A mulher dele foi ferida no braço. Cheguei aqui, eu tava lá dentro do barco, o cara chegou dando tiro aqui em todo mundo, e eu correria aqui, aí aconteceu, teve duas vítimas aí. O alvo dos tiros, segundo a polícia, seria o homem que chegou nessa caminhonete-touro e estacionou o veículo perto do bar onde estava bebendo. Betildes Ribeiro de Novaes, de 43 anos, foi socorrido e não corre risco de morrer. O autor do crime fugiu depois de fazer os disparos. A polícia foi acionada e um cerco foi feito. Nessa altura da BR-040, o carro do homem foi visualizado e ele acabou sendo parado com um disparo no pneu. O homem foi detido e a arma do crime apreendida no veículo. Ele tentou invadir pela BR-040. Um dado momento, as viaturas fizeram um cerco e bloqueio e o autor jogou o carro pra cima das viaturas, né. Num momento que a gente tava bem próximo, ele colocou a arma pro lado de fora. Nesse momento, foi feito três disparos de arma de fogo no pneu pra neutralizar, pra cessar o deslocamento do veículo. O autor, percebendo que já tava, né, a situação dele já não tava boa, ele jogou a arma dentro do carro e saiu com a mão pra fora. Fernando Henrique de Jesus, de 34 anos, foi preso em flagrante. De acordo com a polícia, a motivação do crime pode estar ligada a uma rixa anterior ou a desentendimentos na área conjugal. A atual mulher do atirador seria ex da vítima e os dois têm filhos juntos. Segundo a versão do autor, há quatro meses atrás, a vítima de hoje tinha desferido tiros nele. O relato da vítima é o seguinte, que hoje o autor, ele tá com a mulher dele, né. E segundo a vítima, o autor corrige de forma bem agressiva os filhos. E o filho não é dele, né. São só enteados dele. E hoje teve esse atrito e o autor, já cansado dessa situação, efetou disparos. Seria uma rixa entre eles? Possivelmente, né, possivelmente. Carece agora da delegacia da Polícia Civil apurar a fundo os fatos. E eu sigo atualizando Brumadinho.